E aí pessoal, beleza? Hunters Alfa na área, bora saber tudo que vai chegar na atualização do GTA Online? Bora lá então pessoal, exatamente. Pessoal, mas antes eu quero pedir para vocês aquela força no canal com seu like nesse vídeo e se você não for inscrito no canal ainda, por favor se inscreva aí e ative o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum. Lembrando sempre, é só que o like de vocês ajuda muito na divulgação do canal, muito obrigado mesmo. Amanhã a partir das 4h30 da manhã tem live aqui no canal de atualização e deve chegar uma grande atualização, talvez a melhor atualização do ano. Olha que demais pessoal, então não perca a live de amanhã, 4h30 da manhã. Mas eu já vou passar para vocês uma prévia de tudo que deve chegar amanhã. Antes, é importante lembrar que hoje, dia 30 de junho, várias promoções interessantes e descontos semanais terminam hoje. Toda atualização da semana passada termina hoje. Então vamos ver, vou mostrar para vocês aí tudo que termina hoje para você não perder absolutamente nada. Fechou? Vamos lá. Conforme vocês podem ver aí na tela, chegaram 7 novos mapas do Modo Adversário Rabo Quente. Ele não vai sair não, ele vai continuar, ok? Porém, o triplo dinheiro e triplo RP no Modo Adversário Rabo Quente termina hoje. Outra coisa que acaba hoje também é aquela promoção dos 750 mil de bônus no GTA Online. E você precisa comprar uma Shotaro, ela está com desconto, você vai ganhar esse desconto, compra a Shotaro até hoje e depois você vai receber um reembolso de 750 mil. Disponível a partir de hoje, contando 72 horas. Fechou? Então, você já comprou a Shotaro, teve já aquele desconto, desconto da semana que eu vou mostrar já já, você tem também a possibilidade de a partir de hoje, em até 72 horas, ganhar ainda um reembolso de 750 mil. O triplo dinheiro, triplo RP nas missões do IAT também encerram hoje. Não perca essa oportunidade. Principalmente se você é iniciante, está começando agora e não tem nada, fazer triplo dinheiro e triplo RP é muito interessante. Porém, para fazer o do IAT, você não pode ser iniciante, você tem que ter um IAT. Então, se você achar algum amigo aí que tem um IAT e chame esse serviço para você, vai fazer com ele que você vai ganhar bastante dinheiro, bastante RP. Outra coisa é o duplo dinheiro, duplo RP na Escolta. Eu adoro esse Modo Adversário. Infelizmente, acaba hoje também. E o duplo dinheiro, duplo RP nas missões de venda do frete aéreo. Também termina hoje. E esse item gratuito, que é a camiseta, última chance para você conseguir, é você entrar no jogo hoje, se você ainda não entrou no jogo durante essa semana. E o carro do cassino, sai hoje também, o Indusor Drop. Eu já trouxe para vocês aqui no canal, dois métodos para você conseguir esse carro ainda hoje. Descontos que acabam hoje. Primeiro, vou lembrar que as bebidas em todos os bares estão de graça. Termina hoje. Além disso, o Hangar está com 40% de desconto para você comprar o Hangar essa semana. Além do Hangar, 40% de desconto na Xotaro e 80% de desconto para você comprar todos os trajes rabo quente. Não perca essa oportunidade. Descontos nos veículos. Aeronaves. Vou mostrar para vocês aí na tela aí. Todos os veículos que estão com desconto. 40%. 40%. 40%. 40%. Tudo 40%, tá pessoal? Todos os veículos. Aeronaves, vocês viram que são várias aí, estão com 40% de desconto. Os veículos agora. Os carros, né? 40% de desconto. E tem ainda o desconto da Prime. A Prime está pagando 100 mil para quem tem a conta Social Club associada na Prime. ganha 100 mil por semana, ganha ainda 60% de desconto no Nimbus e 80% de desconto no Grote Bestia GTS e 80% de desconto no Carinque 190. Também acaba hoje isso, beleza? Mas além de tudo isso que acaba hoje, o que deve chegar amanhã? Vamos ver? Pessoal, importante, amanhã é dia 1º de julho de 2021. O Dia da Independência nos Estados Unidos é domingo, dia 4. Por isso que a atualização especial do Dia da Independência chega amanhã com live aqui no canal 4 e meia da manhã. Lembrando que deve ter buzina, sim, especial do Dia da Independência. Fechou? Vamos lá então ver tudo que vai chegar. Quem já participou do Dia da Independência anos anteriores, já está liberado esses trajes, né? Quem comprou, ok? Vou mostrar para vocês todos os trajes aí. Camisetas. Olha a quantidade de camisetas do Dia da Independência que vai ter, pessoal. Então é traje, chapéu, óculos, camiseta, calça, gravata. É muita coisa legal, pessoal. Boné, fumaça patriota, bolsa de paraquedas. Olha que demais. Fumaça para veículos, buzina para veículos. É muita, mas muita coisa legal que chega nessa atualização do Dia da Independência. É, sem dúvida alguma, uma das melhores do ano, pessoal. Esse veículo, o Deliberator, às vezes a Rockstar coloca ele de graça, pessoal. Então você tem que aproveitar para comprar durante esse período da atualização do Dia da Independência. Além do Liberator, fica disponibilizado durante esse período a moto, pessoal. Olha que moto linda. E aí você consegue também colocar a fumaça do Dia da Independência em todos os seus veículos. Então aproveite esse evento. O mosquete e fogos de artifícios costumam ser liberados nesse evento. A pintura facial do Dia dos Estados Unidos e o cabelo mullet costumam ser liberados também no evento do Dia da Independência no GTA V Online. A Rockstar costuma dar de presente as estampas do Dia da Independência no Centro de Operações Móvel e também em alguns veículos. Falando em veículos, vamos ver quais são os veículos que podem chegar lá no pódio do cassino. Hakusho Drag. Tropos Rally é improvável, mas está na lista. Sultan RS Rotary Sabre E Retinue MK2 Como eu falei do cabelo mullet e também da pintura facial falidinha dos Estados Unidos, que é da bandeira dos Estados Unidos, aproveito e já mostro para vocês aí como que é. Cabelinho mullet e a pintura facial da bandeira dos Estados Unidos. Muito top, né pessoal? Além de tudo que eu mostrei para vocês, também terão serviços de duplo dinheiro e talvez triplo dinheiro e triplo RP. Vou mostrar para vocês aí um serviço que pode chegar amanhã com triplo ou duplo dinheiro ou duplo RP. Essa corrida Monstro do Pântano provavelmente estará amanhã com duplo ou triplo dinheiro, beleza? Outra coisa que eu gostaria muito, pessoal, que a Rockstar fizesse amanhã, eu não estou dizendo nem afirmando que isso vai acontecer, mas eu ficaria muito feliz. Se a Rockstar trouxesse de volta os peiotes já pensaram se amanhã voltarem os peiotes seria muito top, né pessoal? Quem sabe? Não sei. Enfim, pode ser que chegue os peiotes ou não, mas não faz parte do pacote do dia da independência, fechou pessoal? Os peiotes fazem parte do pacote da DLC ou atualização especial de Halloween. Então, amanhã é muito difícil mesmo que chegue o peiotes. É eu que tenho essa grande vontade aí. E vocês? Quero saber de vocês aí. Comentem, por favor. Vocês acham que deveria chegar o peiotes amanhã? Vocês gostariam? Quero saber aí nos comentários o que vocês acham. E mais, lembrando, amanhã, quinta-feira, dia 1º de julho de 2021, a partir das quatro e meia da manhã, live aqui no canal de atualização. Especial dia da independência, fechou? Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado por terem assistido. Um grande abraço para vocês. E até mais, pessoal. Like no vídeo, hein? E até mais, pessoal.